É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. O que é o você que pode ser separado do físico? É um fato que você acumulou seu corpo por um certo período de tempo? É um fato que esse corpo se formou por um certo período de tempo e pode ser que eu tenha emergido como uma consequência disso, esse sentimento de eu, ao invés de eu ter o acumulado. Diga-me, você tem almoçado e jantado? Sim, eu tenho almoçado e jantado? Sim. Sim, esse acúmulo dinâmico tem comido bem, sim. Então, o que você se refere como meu corpo neste momento? É um acúmulo de comida? É um amontoado de comida? Não é uma maneira agradável de descrevê-lo, mas é isso? O que você chama de minha mente, em grande parte da experiência das pessoas, é um acúmulo de impressões depois de um certo período de tempo? Portanto, se você precisa acumular essa quantidade de impressões e essa quantidade de corpo, algo mais fundamental deve haver, não é? Houston, ou Texas, é uma acumulação de estradas e edifícios, mas não diríamos que existia... que Houston estava lá e eles acumularam? Não, não, você não é um pedaço de geografia. Você não é um pedaço de geografia, você é? Eu posso ser exatamente isso, um ser físico. Eu lhe digo porque, de minha perspectiva, isso parece ser uma possibilidade, é porque estamos do outro lado da rua, do maior centro médico do mundo, e todos os dias existem milhares de pessoas lá cuja geografia está mudando por causa de Alzheimer, ou derrame, ou tumor, ou lesão cerebral traumática. Isso muda quem elas são. Não. Não parece existir algo fundamental que resista aos danos do tecido. Veja, você está falando de pensamento e emoção. O maior erro que cometemos foi nós demos importância demais ao pensamento humano? O que quer que você pense está apenas acontecendo a partir dos dados limitados que você acumulou, sim ou não? Concordo. Sim. Portanto, os dados que você e eu acumulamos, por maiores que achemos que sejam, em termos do cosmo, são mínimos, não são nada. São realmente sem importância alguma. Então, a partir deste mínimo de dados que acumulamos, estamos gerando algum pensamento que pode ser útil para construirmos nossas vidas, pode ser útil para criarmos algumas coisas, pode ser útil fundamentalmente para a nossa sobrevivência e para o aprimoramento do nosso processo de sobrevivência, tudo isso. Mas isso não lhe dá acesso à vida? Pensamento e emoção são o drama psicológico que está acontecendo dentro de você. Você pode conduzi-lo da maneira que quiser. Você está falando sobre alguém ter um tumor, ou Alzheimer, ou um acidente, ou algo, e o seu drama dar errado? O drama pode dar errado, mesmo sem qualquer uma dessas doenças? Pergunte às pessoas. O drama das pessoas dá errado, sem qualquer acidente, ou lesão, ou doença? Sem mais nem menos, o drama dá errado? Diariamente, para muitas pessoas? Nós normalmente damos a isso um nome, algo como depressão, ou um surto psicótico, alguma coisa. Isso é negócio. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro com isso. Estou dizendo que só existe isso. Ou as suas faculdades estão recebendo instruções suas, ou elas se tornaram compulsivas, por alguma razão, está bem? Tanto o seu corpo, como a sua mente, você pode conduzi-los conscientemente, ou eles se tornam compulsivos. Isso é tudo o que está acontecendo? Quer você chame isso de doença física ou de doença mental, tudo o que aconteceu foi apenas isso? Que as suas faculdades fundamentais de existência nesse planeta são o seu corpo e a sua mente? Estas duas coisas, você perdeu controle sobre elas. Então, elas podem se tornar esse tipo de doença, ou aquele tipo de doença, ou o que quer que seja. Mas, fundamentalmente, você perdeu o comando. Isso foi tudo o que aconteceu? Se o seu corpo e o seu cérebro recebessem instruções suas, você criaria depressão, você criaria doença, você criaria alguma coisa? Você criaria o mais alto nível de agradabilidade para si, não é? Nós certamente faríamos isso se existisse um você separado que pudesse obter esse controle. Veja, nós podemos abordar isso assim. Existe algo chamado, porque eu vejo que você continua a se referir ao meu cérebro. Se você diz meu cérebro, significa que ele é seu? O que é seu não pode ser você, certo? É um coloquialismo que usamos, porque preciso me referir a este que está aqui dentro. Eu preciso especificar de qual cérebro estou falando. Veja, quando eu digo minha mão, sei que mesmo sem a minha mão eu ainda posso existir. Da mesma forma, se certas partes do cérebro desaparecerem, a nossa habilidade de pensar e sentir da maneira que estávamos fazendo antes pode ter desaparecido, mas ainda assim essa pessoa não desaparece? Essa é a questão. Então, se eu perder uma pequena parte do meu dedo, eu ainda sou eu, mas se eu perder um pedaço de tecido cerebral do mesmo tamanho, eu posso ser alguém completamente diferente. Eu posso perder... Não, não. Você está falando de personalidade? A personalidade é novamente algo adquirido? Além da personalidade, eu posso perder a memória, eu posso perder a consciência, claro. Eu posso perder a capacidade de percepcionar a realidade da maneira que faço agora. Eu posso me tornar daltônico por causa de uma lesão. Por danificar uma parte específica do meu cérebro, eu perco a capacidade de entender o que são objetos. Ok, vamos a isso. Veja, suponha que alguém se torne daltônico por conta de uma lesão ou o que quer que tenha, infelizmente, acontecido. Essa pessoa ainda sabe? Eu me tornei daltônico, não é? Ela ainda está lá? Isso é verdade para a pessoa que se torna daltônica, mas não é verdade para, por exemplo, uma pessoa que nasce daltônica, ela não tem sequer um conceito de que ela pode ser... Ela não tem um conceito de cor. Ou vamos pegar uma pessoa que nasceu totalmente cega, ela não tem sequer um conceito de visão, então quem é você para ela? Veja, mesmo uma pessoa que seja portadora de deficiência visual, que nunca tenha visto o mundo à sua volta, ela ainda existe dentro dela mesma? Ela é tão homem ou mulher quanto qualquer outra pessoa pode ser? É só que, se nós todos fôssemos cegos, nós seríamos uma sociedade muito boa sem olhos. Sim, não é? Apenas porque alguém tem e eu não tenho, em comparação eu tenho um problema. Do contrário, se nenhum de nós tivéssemos olhos, você acha que nós não teríamos encontrado o nosso rumo? Nós teríamos. Talvez não da mesma maneira, de uma maneira diferente? Ah, eu concordo totalmente, porque em tantas dimensões... Existem mamíferos que estão voando pelo... Você sabe? Som. Sim. Bem, existem tantas dimensões para as quais estamos cegos nesse momento, então, o que chamamos de luz visível é apenas 10 trilionésimos do espectro eletromagnético existente. Nós detectamos apenas uma parte. Em alguns ramos da física, parece que existem de 10 a 13 dimensões espaciais, não apenas essas três, e nós ainda estamos presos nessas. E nós temos que fazer. Neste momento, o que você pensa que sou eu é apenas uma mistura de pensamentos, emoções, ideias, preconceitos, filosofias, ideologias, uma mistureba de várias coisas que você coletou? Você é um álbum de recortes? Isso não está soando bem? Não, você é um coquetel. Podemos dar um upgrade nele mais um pouquinho? Você é um buquê de flores? Tudo bem? Então, o que você é? Isso aconteceu no aeroporto de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos. As pessoas estavam na fila para fazer o check-in na companhia aérea. Um homem simplesmente saiu da fila e foi direto para frente e mostrou prontamente seu ticket. A moça do balcão disse, Senhor, tem uma fila? Ele disse, não, não, estou com pressa. Ela disse, todo mundo está com pressa. Vocês estão no mesmo avião? Por favor, continue na fila. Então ele disse, você sabe quem eu sou? Ela olhou para ele, prontamente pegou o microfone e disse, tem um homem aqui que não sabe quem ele é. Alguém pode ajudá-lo? Então, quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém. É uma pergunta que você faz a si mesmo. Faça ela ficar cada dia mais profunda. se você tivesse se levantado, isso é como, o que você está pedindo é como se fosse uma prece matinal, sabe? Como as pessoas rezam. Se você aprende o mantra, seu filho está fazendo algo, ei! E pode também atender o telefone nos dias de hoje. Até mesmo no templo, o sacerdote atende o telefone no meio. Essas coisas. Isso aconteceu perto do Natal. Uma senhora em Minnesota estava rezando. Ela foi ouvida pelos vizinhos. Ela estava orando. Querido Deus, por favor, desta vez, da última vez, aquele velho imbecil do Papai Noel veio e confundiu minhas preces. O que eu quero é um corpo magro, esbelto e um saldo bancário gordo. Da última vez, ele trocou as coisas? O motivo pelo qual estou dizendo isso é que você, por favor, dê uma olhada em todas as preces do planeta. Querido Deus, me dê isso, me dê aquilo, me salve, me proteja. Isso parece algo divino? Ou parece simplesmente subsistência? subsistência terceirizada? Para sobreviver neste planeta, você só precisa de quatro membros e algumas células cerebrais que funcionem. Então, agora, Sadguru, tudo isso está indo bem, mas quero saber quem eu sou. Todo esse negócio de quem eu sou se tornou muito popular por causa de Ramana Maharshi, sabe? Você já ouviu falar de Ramana Maharshi? Ele não é bengala. Então, o Ramana disse, quem sou eu? E se sentou lá? Hoje em dia, as pessoas acham que não precisam fazer nada. Se de vez em quando perguntam a alguém, quem sou eu? Eles acham que estão sendo espirituais. Eu estava dando aulas num programa em Los Angeles. Havia um grupo de pessoas, cerca de 150 pessoas, todas proeminentes, muitas delas eram da Nata, de Hollywood, e muitas mulheres jovens que pareciam a mesma pessoa, elas não são irmãs, só têm o mesmo médico. E... E então, um deles diz, Sadguru, eu estava apenas ensinando para eles uma prática simples de 21 minutos. Por quê? Para que você se volte para dentro de si mesmo, porque da maneira que você está fazendo essa pergunta, você não vai encontrar nada. Se eu disser que você é um Atman, Paramatman, coisas sem sentido, aonde isso o levará? Só mais vocabulário? Veja, se eu lhe disser que você é uma alma, que é uma entidade divina, que é a Atman, que é a Paramatman, você não chegará a lugar nenhum? Você só tem mais vocabulário de tolices? Isso é tudo que você tem? Então, eu disse, estamos ensinando a você um processo simples, como voltar-se para dentro em 21 minutos? Mas você está nos dizendo isso tudo em 21 minutos? Nós temos de fazer isso tudo? Mas a Ramana Maharshi disse que você não precisa fazer nada? Eu disse, uou, uou, Ramana foi para Los Angeles? Mas Ramana não fez nada, isso é fato. Ele simplesmente sentou assim com as pernas cruzadas, simplesmente não fazendo absolutamente nada. roedores vinham, mordiam e comiam sua carne? Ela infeccionava? As feridas ficavam infectadas com vermes? E ele simplesmente ficava sentado sem fazer nada? Se você puder fazer esse tipo de ficar fazendo nada, imediatamente haverá uma resposta, certo? Mas na Califórnia agora, eles fazem assim. Se um mosquito picar, eles vão ligar para 190. Sim, é assim que funciona. Nesse estado você não pergunta. Então agora mesmo, se essa é uma questão existencial, não é uma questão pequena? Você não sabe quem você é? Isso é um problema pequeno? É um problema fundamental, não é? E você está se levantando e se apresentando de onde? Você veio de Bengali e tudo mais e agora está fazendo a pergunta. A pergunta que ainda não amadureceu? Se você ficasse de pé e não pudesse perguntar e as lágrimas rolassem, eu teria respondido a essa pergunta de forma completamente diferente. Mas agora é uma brincadeira, então estou brincando com você. Tudo bem? A questão está lá e é bom que a questão esteja, mas a pergunta precisa ser afiada para aprofundar. Ainda não tem intensidade suficiente para aprofundar qualquer coisa. No momento é uma pergunta casual, então agora mesmo posso lhe dizer uma coisa, quem você é? Mas isso não faz parte da sua experiência. Se eu lhe disser algo que não faz parte da sua experiência, o que você pode fazer? Você pode acreditar ou não acreditar nisso? Se você acreditar, não estará mais perto disso? Se não acreditar, não estará mais perto disso? Se você acreditar em mim, pode ir e contar alguma história fantasiosa e positiva? Se você não acreditar em mim, pode ir e contar alguma história negativa a meu respeito? Mas você não se moveu nem um centímetro, não é mesmo? Portanto, se você genuinamente, se essa pergunta está ardendo dentro de você, se esta noite essa pergunta incomodar tanto que você não consegue dormir, não consegue sentar, não consegue ficar de pé, se isso incomodar assim, então venha, eu lhe darei outra coisa, algo completamente diferente. Nós estamos indo da consciência para a percepção. Mas meu ponto é, nós já somos cegos para a maior parte do mundo, então eu concordo com você que, ok, então vamos voltar à percepção. Você não pode discordar que você seja vida, você é, você é um pedaço de vida, eu sou um pedaço de vida, todo mundo é. Que tipo de personalidades adquirimos, que tipo de gostos e aversões adquirimos, que tipos de deuses e demônios adquirimos, que tipos de outras coisas adquirimos, é um processo social que nos aconteceu? Um processo cultural e social? Se você tivesse nascido em uma parte diferente do mundo, isso seria totalmente diferente? Dependendo do que estamos expostos, essas são as impressões que absorvemos, uma quantidade fenomenal de impressões. Deixando isso de lado, vamos olhar para um aspecto fundamental? O que quer que você acumule, você pode apenas reivindicar, é meu? Você não pode dizer, sou eu, não é? O que quer que você acumule? Como assim? Você quer dizer seu corpo? Você disse... Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. eu posso dizer, resta é a minha cadeira? Se eu sentar aqui todos os dias e então disser isto sou eu, então existe um problema? Eu penso que é possível que exatamente isso aconteça, que as coisas que este pedaço de vida pode vir a controlar se tornem eu. A razão pela qual eu penso nisso como sendo a minha mão é porque está na maior parte do tempo sob o meu controle. Minha mão está ok, sem problemas. Minha mão está ok, eu é o problema. O que você disse, eu? Minha mão significa que pertence a você, sem problemas com isso. Quando isso se torna eu, então isso leva a uma completa distorção da percepção. Ok, acho que eu... Então, você está falando sobre identidade, com o que você se identifica. Sim, a natureza da mente é tal que ela busca por algum... Porque o intelecto humano e a inteligência humana romperam um certo vínculo que estava lá para todas as outras criaturas para que elas pudessem funcionar como uma máquina automatizada por meio de um certo processo instintivo. O que aconteceu com o ser humano no processo evolutivo foi que o ser humano rompeu com esse processo instintivo e passou a existir uma inteligência que tem de funcionar conscientemente. Mas funcionar conscientemente significa que cada momento da vida é uma descoberta, o que é assustador demais para muitas pessoas. Então, a melhor coisa é se identificar com algo que lhe dê algum senso do que você é. Mas esse senso do que você é, que você assumiu para si com base no seu contexto social e cultural, o que você assumiu, faz sentido para o seu processo de sobrevivência, mas não para o processo exploratório. Ele não explora a vida. Ele mantém você são. É um bom consolo. Ele mantém você. Ele ajuda você a dormir bem à noite, mas não desperta uma dimensão diferente de conhecimento. Não desperta a possibilidade de explorar dimensões que ainda não estão dentro de você. Portanto, se isso tiver que acontecer, a coisa mais importante é ser capaz de se sentar aqui sem se identificar com nada. quando eu digo que é tão duro se manter sem ter recebido instrução neste mundo, porque todo mundo está ocupado querendo lhe ensinar alguma coisa. Isso foi tudo que eu fiz na minha vida. Permanecer sem ter recebido instrução, não ser influenciado pelos pais, pela família, pela religião que está acontecendo à sua volta, a cultura que está acontecendo à sua volta, a educação que as pessoas estão forçando sobre você, apenas ser da forma que a criação pretende que você seja, simplesmente. veja, eu posso não me encaixar no meio universitário, mas eu estou bem, sabe? Apenas simplesmente da maneira que você nasceu, não confundindo sua inteligência com qualquer coisa em particular, seja sua nacionalidade, ou sua religião, ou sua raça, ou seu credo, ou sua família, ou qualquer tipo de identidade, ou gênero, ou o que quer que seja, simplesmente ser capaz de ver a sua vida apenas como um pedaço de vida? Se a pessoa fizer isso, então você verá, a percepção explodirá de formas que não se imaginava ser possível. Desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso, se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso que desde a vigília quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo, isso é chamado turia. Se você está em um estado de turia, dizemos que você é um mretunjai. Isso significa que você é imortal. Porque, se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. Porque, vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição entre de uma dimensão da vida para a outra se torna uma porta fácil. todos os dias você tem essa porta disponível para você que está entre a vigília e o sono é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. em vez de se afastar se você passar da vigília para o sono conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã quando você acordar pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento como... Você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é a Mritanjaya. Por que não? Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar? Foi assim com milhões de pessoas. Por que eu